Minha diretoria, o Palmeiras dá um importantíssimo passo rumo à próxima fase da Libertadores O Galo não vinha bem, não vem bem há um bom tempo, mais de um ano e meio que o Atlético não consegue se acertar E o Palmeiras, mesmo não vivendo o seu melhor momento, é um time encaixado Que sabe a hora de esperar, sabe a hora de contra-atacar, tem a calma do jogo Tem opções de contra-ataque muito bem definidas, tem possibilidades de jogo que o treinador conhece muito bem Coisa que o Atlético Mineiro hoje parece o Atlético Mineiro do Cudeia, que parece o Atlético Mineiro que o Cuca entregou Enfim, é um Atlético Mineiro que tem alguém, tem jogador, tem bons jogadores, tem time para fazer frente Mostrou no primeiro tempo, por exemplo, no segundo tempo contra o Flamengo e no segundo tempo contra o Palmeiras hoje Acho que foi o primeiro contra o Flamengo, desculpa, tem condições de jogar em igualdade com qualquer time do Brasil Pelos jogadores que tem, mas tem alguma coisa ali que não funciona, gente, tem alguma coisa ali que não funciona E eu sei que no pós-jogo o torcedor vai sempre querer o imediatismo de falar assim Ah, a culpa é desse, a culpa é daquele Ah, mas o Felipão em oito jogos não conseguiu fazer nada, ele é péssimo Mas o Cudeia em seis meses fez o quê? Também nada O Cuca quando voltou conseguiu? Não conseguiu Assim, o quarto técnico do Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro mantém um grande time Um bom elenco, aliás, um muito bom elenco Com vários reforços que não vingaram E com um futebol absolutamente confuso Porque o Atlético tem alguns lampejos durante o jogo que você fala Cara, esse time tem como funcionar, porque você olha a qualidade, dá para funcionar E tem outros momentos assim, que você fica, dois, três jogos seguidos Você fica olhando para o Atlético e você fala Meu Deus do céu, o Atlético não finaliza Quando finaliza, finaliza mal, erro o último passe Ele até chega próximo da área com alguma facilidade Mas quando chega ali, é cada jogador parado na sua função E o que me faz imaginar que tem alguma coisa Que não esteja encaixando ali de jeito nenhum Independente de qual seja o sistema de jogo, etc É que é o quarto treinador, quase com os mesmos jogadores E mesmo com alguns reforços, as coisas não melhoram As coisas não trocam Entende? O problema do Cudeno Galo, ele tinha uma oscilação O time jogava mais ou menos e mal, mais ou menos e mal Nunca jogava bem O Filipão chegou, o time joga mais ou menos e mal Mais ou menos e mal O anterior, algum atleticano duvida do potencial do Cuca? Não Se tem um lugar que não se duvida do potencial do Cuca, era o Atlético O Cuca também não conseguiu fazer voltar a jogar Tem alguma coisa mais longa, mais distante do que a gente está imaginando Porque não é de hoje, não é o momento de agora É um momento longo que o Atlético não consegue fazer a coisa fluir Conversei com o Rodrigo Caetano, perguntei se tinha salário atrasado Alguma coisa, ele falou Cara, não tem nada com dinheiro e tal Então a gente fica imaginando aqui mil coisas É muito fácil, a gente pode chegar e falar Todos os treinadores que passaram pelo Atlético são ruins Pronto, tudo bem É uma sugestão, embora seja uma puta loucura Mas tem alguma coisa que não está Tem alguma coisa que foge do nosso entendimento Porque o Patrick não joga, o Edenilson não joga Os jogadores que jogavam deixaram de jogar Você bota para um lado e funciona Você bota o pavão de um lado e você bota do outro e não funciona Aí joga o Igor Gomes e entra no segundo tempo e funciona O Igor Gomes começa o jogo e não funciona Pô, meu irmão, tem alguma coisa ali que não encaixa de nenhum Então ou o Atlético está com um time que não tem encaixe E o Atlético tem que trocar 5, 6 peças para o ano que vem Ou então o Atlético Mineiro tem algum problema interno Que só eles conseguem entender Porque realmente é um time muito forte porque apresenta O Atlético joga muito menos do que ele tem que jogar E do que ele deveria apresentar Num tipo de jogo como esse, como o Flamengo e etc O Atlético consegue até em alguns momentos do jogo Criar perigo e equilibrar o jogo Mas ele perde o jogo Perdeu para o Flamengo Perdeu para o Botafogo Perdeu para o Palmeiras hoje Enfim, os jogos que o Galo tem que ganhar não ganham Então chega uma hora que vai trocar o treinador de novo Vou esperar que o treinador chegue lá e mude tudo Mas é o quarto e as coisas não funcionam Então eu acho que tem alguma coisa além disso Apesar de obviamente o Kuka não conseguiu resolver O Kudê não conseguiu resolver E o Filipão não está conseguindo resolver Ou seja, nenhum desses treinadores conseguiu ajeitar a casa Então a gente já chega uma hora que a gente começa a não saber muito bem O que defender Porque teve momentos aqui no primeiro semestre Que eu achei que o Kudê tinha perdido o time pela postura dele Depois teve um momento que eu falei Não, peraí, peraí, o Atlético começou a se ajeitar O Kudê está conseguindo recuperar o time E aí de repente ele vai lá e fala mão de merda de novo Puta de um traíra Faz as coisas que fez lá no Galo Para ganhar a multa, etc, etc E sabe Difícil, cara Muito difícil E do outro lado, cara Um Palmeiras que mesmo no momento que oscila É um Palmeiras que sabe exatamente o que ele quer O Palmeiras sabe exatamente o que ele quer fazer dentro do campo Então ele tem a exata noção Agora a bola vai ser do Atlético no segundo tempo Eu não vou me desesperar Eu vou parar o ataque do Atlético Mineiro E parou porque o Galo não teve nenhuma chance escandalosa de gol Teve uma, acho que lá com o Paulinho, mas a bola estava impedida E eu vou sair nos contra-ataques E nos contra-ataques talvez o Palmeiras tenha sido ainda mais perigoso Do que o Atlético Mineiro no segundo tempo com a bola no pé o jogo inteiro Então o Palmeiras sabe exatamente o que ele quer fazer É um time que joga junto há 3, 4 anos Então é absolutamente consistente Embora o Palmeiras não vive o melhor momento dele O Palmeiras teve um bom primeiro tempo Principalmente ali os 20 primeiros minutos E o Atlético teve um primeiro tempo horroroso Mas no segundo tempo você vê a diferença de um time que Em situações contrárias O Atlético tendo que pegar a bola e forçar um ataque O Palmeiras tendo que segurar o ataque do Atlético e contra-atacar O Palmeiras consegue segurar o Atlético Mineiro E contra-atacar O Atlético Mineiro não consegue atacar o Palmeiras E ainda teve alguns lances ali Onde ele deu uma 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 bambeada ali Pra segurar o contra-ataque O que é natural também Você tem adversário, né? O contra-ataque você tem uma Uma igualidade numérica ali Que é sempre vantajosa pro ataque Mas ainda assim No geral o Galo conseguiu não tomar o segundo gol Tá vivo pro segundo jogo? Tá porque tem um timaço Tá? Pela bola que joga? Não tá Pela bola que joga? Não tá Porque se A única possibilidade que o Atlético tinha De você olhar os dois jogos E falar assim Pô, como é que o Atlético pode tirar o Palmeiras Nesse momento do Galo? Nesse momento do Galo É pegar um jogo no Mineirão lotado E fazer 2x0 ali Na base do vamos porra E a coisa Andar desse jeito Não aconteceu O Palmeiras foi lá E não só jogou Consistentemente Como conseguiu ganhar o jogo Do Atlético Mineiro Meu irmão Tu virar o jogo Pra cima do Palmeiras Na casa do Palmeiras Você vai ter que ser assim Olha Eu não vou dizer que é a mesma situação do Grêmio Porque a do Grêmio ainda é pior Porque tem desfalques E tomou os dois a zero De um time que é ainda melhor Que o Palmeiras Que é o Flamengo Mas é uma situação Cara Sabe O atleticano Eu tenho certeza Que hoje o atleticano Tá indo dormir Falando Acabou 2023 Ele não tem mais nada E a pior coisa Que pode acontecer no futebol Pra um torcedor É ele não ter perspectiva nenhuma de nada E hoje pro atleticano é assim Ou acontece um milagre Ou acabou o ano de 2023 Porque o Galo Não vai disputar o título brasileiro O Galo não tá na Copa do Brasil Acabou o ano Né Acho que é um ponto É uma forma de pensar Mas é que assim Tirando o Kudê Que não é um treinador vencedor Na carreira dele Nem nada O Kuka é um vencedor O Filipão é um vencedor E são caras que não funcionaram O Filipão ainda pode ser cedo Oito jogos também Não dá pra taxar o outro Que trabalhou seis meses Ou trabalhou um ano Sei lá Mas Caralho Ninguém consegue dar jeito? Será que Será que é ali só o problema? Ou será que ali é o foco Zero um do problema? Né Por que que o Edenil Supatric não joga no Galo? Por que que acontece? Cadê O time do Atlético Tomou um gol do Palmeiras hoje Não sei se vocês repararam Mas é algo que eu falo Desde janeiro aqui O time do Atlético Não se cobra Como se cobrava Tomou um gol Todo mundo baixou a cabeça Continuou o jogo Cadê? Cadê? Cadê o Né Fiquei no intervalo Pra se chacoalhar lá dentro Pra voltar pro segundo tempo Porra Tá complicado Tá bem complicado Não é o fim do mundo Não vai cair nem nada Mas assim É um ano que Mesmo com todo esse investimento E esse timaço Que eu acho um grande time O Galo pelo jeito Vai dando Adeus a temporada A não ser Que ele faça um jogo Que até agora Ele não fez na temporada Um jogo de volta Contra o Palmeiras Que é fortíssimo 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 Em decisões Em jogos em casa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto